Sonhos, desejo, visão e repouso chegam ao Token Talk. Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Antes de começarmos a nossa viagem pelos Jardins de Loren, por favor, já deixa aqui o seu like, do lado se inscreve e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Quem é Irmo? Irmo é um dos Ainur, na antiga tradução, os sagrados, atualmente os sacros. Dentro dos Ainur ele é um dos Valar, ou seja, os mais poderosos espíritos, que são os poderes de Arda ou os poderes do mundo. Mas dentro dos Ainur, dentro dos Valar, o Irmo ainda é um dos Feanturi, que é dito no Silmarillion. Os Feanturi, mestres de espíritos, são irmãos e são chamados mais comumente de Mandus e Lorien. Os Feanturi são irmãos também de Niena, a poderosa Valier. Ao contrário dos seus dois irmãos, Mandus e Niena, Irmo não está naquele grupo dos oito mais poderosos Ainur, que são os Aratar, os sublimes de Arda. Esse grupo é formado por Manui, Varda, Umu, Yavanna, Auli, Niena, Mandus e Orome. Aqui coloquei uma linda aquarela da Jenny Dolphin. Aqui ela coloca os Feanturi, que é Mandus e Irmo. E também no meio aqui tem a Niena, a irmã deles. E aqui eu dei um close. A Jenny Dolphin tem um baita trabalho. O portfólio está aqui embaixo. Vamos falar do nome do Irmo. Irmo está em alto élfico, ou seja, o Quenya, e quer dizer o que deseja, aquele que deseja, ou mestre dos desejos. Ao longo da construção do Legendarium, o Tolkien mudava muitas partes, mas o interessante é que o Irmo, mesmo tendo algumas alterações pequenininhas, ele sempre se manteve com essa mesma questão do nome e do mesmo conceito. Isso é bem interessante desde o início até o final da concepção do Silmarillion. Assim como seu irmão, eu coloquei aqui os irmãos, Mandus, que geralmente é caracterizado mais negro, porque ele é uma questão mais de pesar. E o Irmo aqui é aquela questão mais do sonho, do devaneio. Normalmente é colocado em branco, prata, cinza e azulado. Então eu achei essa arte muito bonita. Todos os portfólios estão aqui embaixo. Mas tanto o Irmo quanto seu irmão, Namu, eles são, na verdade, chamados por outros nomes. Eles são chamados pelas suas moradas em Valinor. Namu é mais chamado de Mandus, porque é o local onde ele habita, os palácios de Mandus. E Irmo é comumente chamado de Lórien. Por quê? Porque a sua morada são os jardins de Lórien. Lórien está em Quenya e quer dizer Terra dos Sonhos. Lothlórien, o reino dos Elfos Silvestres, governado, liderado por Celebor e Galadriel, teve seu nome inspirado aqui, porque Lothlórien quer dizer Flor da Terra dos Sonhos. Se você quiser saber mais sobre Lothlórien a gente tem um TT falando tudinho. Está aqui na descrição. Junto de Irmo está sua esposa, que é uma das rainhas dos Valar. É uma Valier e ela chama Esti. Esti está em Quenya e quer dizer repouso, descanso. Mas ela também é conhecida como A Gentil. Em outras versões do Legendário ela é conhecida pelo termo original Pale. Pale ao pé da letra quer dizer pálida ou lívida. Ela também é conhecida no Sindarin como Id ou no Nandorin, dos Elfos Nandor, como Eord. Olha que interessante o que é dito sobre a Esti em algumas versões antigas do Legendário, né? Está escrito nos Anais de Aman o seguinte. A esposa de Lórien é Esti, a pálida, mas ela não vai aos conselhos dos Valar e não é contabilizada entre os governantes de Arda, mas é chefe dos Maiar. Olha que interessante. Esse trecho está no Morgoth's Ring e ele é tão peculiar que até o Christopher Tolkien fez uma nota sobre ele falando que aquela passagem era meio nova, né? Só que depois o Tolkien foi mudando vários pedaços, inclusive o Christopher Tolkien vai mostrando cada uma delas, até que ela entra novamente na questão da rainha dos Valar, né? Ela se torna uma Valier. Até então ela não era, ela era chefe dos Maiar. Depois ela fica como uma das mais poderosas dos Valar. Só que aí, num período, o Tolkien retira a Uynem, que é a Maia da Água, que a gente conhece nos filmarílion, ela era uma Valier. E aí o Tolkien troca elas de lugares. Então a Esti entra como uma rainha dos Valar e a Uynem desce de categoria, entre aspas, né? E vai pros Maiar ficar com o Ossi, o seu marido. Aliás, o TT do Ossi da Uynem é muito bacana. O Sergião Capeixoto aqui embaixo também. Ao longo da história da Terra-média, que ainda vai ser lançada aqui no Brasil, a gente entende essa dança das cadeiras entre os nomes dos Maiar, dos Valar, né? Quem ficou ali como rainha, como Valier ou não. Mas no final, com certeza, Tolkien queria que Este ficasse e a Uynem ficasse como uma das Maia. Acontece que nessa mudança a gente entende também porque Tolkien não fez tanta coisa sobre ela, porque ele tava muito preocupado em realocar todo mundo e não teve tempo pra fazer realmente um detalhe sobre cada um dos Valar. Mas voltando ao Silmarillion publicado, editado por Christopher Tolkien, olha esse trecho aqui que legal. Irmo, o mais jovem, é o mestre de visões e sonhos. Mais jovem dentro daqueles três irmãos ali, Mandus, Niena e Irmo. Irmo, o mais jovem, é o mestre de visões e sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar. E eles são os mais belos de todos os lugares do mundo, repletos de muitos espíritos. Este, a gentil, que cura feridas e cansaço, é sua esposa. Cinza é a sua vestimenta e o descanso é o seu dom. Ela não caminha de dia, mas dorme numa ilha no lago de Lorelin, sombreada por árvores. Das fontes de Irmo e Est, todos aqueles que habitam em Valinor tiram refrigério. E a Miúde, os Valar, vêem eles mesmos a Lórien e lá acham repouso e alívio do Fardo de Arda. Olha que legal, então nos jardins de Lorelin até os Valar, os elfos, mas os Valar também vão para descansar. E a Est dorme numa ilha sombreada por árvores no meio de um lago. E ela só anda de noite, ela não gosta de muita luz. Aqui a gente tem outros três pontos interessantes. É dito que o Irmo é o mestre dos desejos, visões, sonhos. Ou seja, como alguém que vê mais longe, que tem um certo de um pressentimento. É dito que seu jardim é repleto de espíritos e que sua esposa veste cinza. Olha que interessante esse negócio de ver mais longe cinza. Nós temos esse trecho aqui ainda dentro do Silmarillion. Melian era o nome de uma Maia que servia tanto à Vana quanto à Este. Habitou por muito tempo em Lórien, cuidando das árvores que florescem nos jardins de Irmo, antes que viesse à Terra-média. Roushi e Nóis cantavam à volta dela onde quer que fosse. O mais sábio dos Maiar era o Lórien. Também ele habitava em Lórien. Mas seus caminhos a Miúde o levavam à casa de Niena e dela aprendeu piedade e paciência. Então nós vemos aqui que dois espíritos que moravam ali em Lórien vestiam cinza, tem uma ligação com cinza, viam mais longe e moravam em Lórien ali. Estavam na vassalagem deles. Olha que legal. Tanto Gandalf quanto Melian têm uma visão aguçada e enxergavam muito longe, tinham certos pressentimentos. A gente pode perceber isso ao longo de todo o Legendário. Melian pressentiu, por exemplo, sobre Beren e Túrin. Ela conseguiu ver o futuro, ou pelo menos o destino, tanto de Túrin e Turambar quanto de Beren. Ela conseguiu ver e Gandalf sempre via coisas sobre Frodo, Gollum, Bilbo. E coincidentemente Melian casou com um homem de cabelos cinzentos, prateados, com o Fingol manto gris. E o Gandalf era cinzento. Por falar em Fingol manto gris, aqui uma outra aquarela da Jenny Dolphin. E a gente vê aqui Filme, o rei do Snowdor, e Miriam, a sua primeira esposa. E aqui, eles são no lago Crivenen. E no Crivenen, onde eles acordaram, normalmente você tinha casais, que eles se formaram. E aqui nós temos outros casais dançando, são vários casais. Mas a própria Jenny Dolphin fez um comentário sobre essa aquarela dela, falando que quem está sozinho aqui é o Fingol. Porque fala que ele ainda estava sozinho, porque não tinha encontrado a Melian. Mas por que a gente colocou aqui a Miriam e o Finwe? Porque a Miriam tem uma história muito importante dentro dos Jardins de Irmo, lá em Loren. A Miriam, ao dar a luz a Fëanor, o espírito de fogo, ela sentiu um grande cansaço. Ela ficou exausta e ela perdeu a alegria de viver. E no Silmarillion nós temos a seguinte passagem sobre ela. Mas quando Miriam continuou enferma, Finwe buscou o conselho de Manwe. E Manwe a entregou aos cuidados de Irmo em Loren. Quando se despediram, por um breve tempo pensava ele... Segue. Ela foi então para os Jardins de Loren e deitou-se para dormir. Mas, embora parecesse dormir, seu espírito de fato partiu de seu corpo. E passou em silêncio para os salões de Mandos. As donzelas de Est cuidaram do corpo de Miriam. E ele permaneceu imaculado, mas ela não retornou. Então Finwe viveu em tristeza e ia a Miúde aos Jardins de Loren. E sentando-se sobre os salgueiros prateados, ao lado do corpo de sua esposa, chamava-a pelos seus nomes. Mas isso nada valeu. E sozinho, entre todos os do Reino Abençoado, ele ficou privado de alegria. Depois de algum tempo, não foi mais a Loren. E depois ela tem uma história ainda, uma questão de Mandos, das tapeçarias, mas a gente ainda vai falar nisso. Na verdade, o Sérgio já pincelou isso um pouquinho. Mas a gente vai falar de uma outra personagem muito importante que está ligado a Loren. Essa outra personagem famosa, na verdade, é um Maia. É o Tyrion. Vamos ver o que é dito sobre o Tyrion quando a gente fala da criação do Sol e da Lua. A donzela a quem os Valar escolheram entre os Maiar para guiar o Vaso do Sol tinha o nome de Arjen. E o que estava no leme da Ilha da Lua era Tyrion. Mais à frente. Tyrion era um caçador da Companhia de Oromi e tinha um arco prateado. Ele amava a prata e, quando desejava descansar, abandonava as matas de Oromi e, indo a Loren, jazia sonhando à beira das lagoas de Est, sob as luzes bruxuleantes de Teopérion. E ele implorou para que lhe fosse dada a tarefa de cuidar para sempre da última flor de prata. Então, quando foram criar os vasos ou as naves, na antiga tradução, do Sol e da Lua, nós tivemos uma donzela de fogo, a Aryen, que cuidava do Sol, e aí nós tivemos um Maiar prateado. Você pode ver que a gente tem muito prata nesse nosso papo aqui de Lothlóren. Tudo é cinzento, azulado, prateado, branco. Então existe uma ideia aí que os personagens tinham uma certa propensão a gostar disso. Porque o arco do Tyrion era prateado, ele amava a árvore prateada, Teopérion. E ainda a gente tem uma sequência falando um pouquinho mais do Tyrion, olha só. Por causa da inconstância de Tyrion, ou seja, da Lua em si, aquela inconstante, a gente vê muitas vezes a Lua junto do Sol, esse tipo de coisa. E ainda mais por causa dos roubos de Lórien e Est, que diziam que o sono e o descanso tinham sido banidos da Terra, e que as estrelas estavam escondidas. Varda mudou de pensamento e permitiu que houvesse um tempo no qual o mundo ainda havia de ter sombra e meia-luz. É porque no conceito principal, inicial, Varda queria que a gente tivesse praticamente aquela questão da junção das luzes que a gente tinha das duas árvores, então você ia ter uma hora que uma brilhava mais a outra e existe uma mescla. Ela queria que acontecesse essa mesma coisa com o Sol e com a Lua. Mas aí o Irmo e a Est acabaram pedindo para que a gente tivesse as noites e que as estrelas pudessem ficar também em evidência. Na nossa conclusão eu deixei aqui essa imagem, que é da Est, na sua ilha em meio ao lago Lorelin. Eu acho muito bonito essas flores caindo aqui, meio salgueira e tudo mais, ela é de cinza. Acho poética essa imagem. Bom, na conclusão, temos que falar de Irmo é falar de Lorelin, dos Jardins de Lorelin, que é sua morada, seu lugar de repouso, de sonhos, de visões, de premonições. Lá tudo é prateado, cinza, azulado e descanso. Em umas versões do Legendário, o Irmo inclusive usava flores de papoula, que eles tinham um outro nome, para fazer seus encantamentos, mexer com a questão dos sonhos e visões. Tinha muita magia e devaneio no conceito desses personagens. Este TT é especialmente dedicado à memória da minha mãe. Alguns dias atrás ela deixou o condado, foi até os portos cinzentos e com certeza seguiu. Passou um pouco em Lorelin e depois seguiu para os salões de Mangos. Hoje ela está livre do cansaço que ficava sobre ela e está também fora dos círculos do mundo. O nome da minha mãe era Vanda, que quer dizer aquela que se move, a andarilha. Então, que assim seja, mãe. Que a senhora ande bastante por aí. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui para vocês meu grande abraço e para você, mãe, Rantane. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.